MÚSICA Novamente ele chegou com inspiração Com amor, com emoção, com explosão Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial O gol, tabelou, driblou dois zagueiros Deu um toque, driblou o goleiro Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malice e sua raça Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a magnética agradecida assim, raspa, raspa, foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Que a magnética agradecida assim, raspa, 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 foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa Filho maravilha, nós gostamos de você Filho maravilha, faz mais um pra gente ver Tchim, 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 tchim Obrigado.